Ana Gabriela tira as dúvidas sobre o torcicolo. Vamos acompanhar mais uma dúvida da população. Doutor, eu quero saber se o movimento repetitivo pode trazer problema de torcicolo. O movimento repetitivo pode causar? É, em excesso, mas mais um movimento brusco. Aquele movimento que você de repente vira a cabeça com muita força ou está fazendo alguma força, ele pode sim causar o torcicolo. O movimento repetitivo pode lesionar outras coisas, como vértebra, alguma coisa assim. Vamos acompanhar mais uma dúvida do povo nas ruas. Nossa equipe foi às ruas saber quais são as dúvidas sobre torcicolo. E a doutora Ana Gabriela, fisioterapeuta, está aqui ao vivo respondendo. Vamos acompanhar. Problema de torcicolo é hereditário? Não, o torcicolo é causado por má postura, má postura no trabalho, má postura ao dormir, algum movimento brusco que você realize, que aí causa uma contratura na musculatura, mas ele não é hereditário. Tem nada a ver com isso, né? Vamos a mais uma dúvida da população. Aqueles adesivos que colocam na pele, funcionam para torcicolo? Não, o ideal é que você use uma bolsa de água quente, como eu falei, de 30 a 45 minutos, para ajudar a relaxar essa musculatura. Ou então uma bolsa de água gelada, gelo, coloco uma toalhinha para proteger, que ajuda a aliviar a dor. Então aqueles adesivos não servem? Não, não. Porque o torcicolo é mais uma tensão muscular. Então é bom que você use alguma coisa que vá relaxar essa musculatura para que você consiga voltar os movimentos do pescoço. Doutora, agora é a última pergunta da população sobre torcicolo. Para evitar o torcicolo, é melhor dormir com travesseiro ou sem travesseiro? O ideal é que você durma com travesseiro, que você consiga manter o seu pescoço e a sua cabeça alinhado. Sem o travesseiro, a cabeça fica desalinhada, ela fica abaixo do corpo. Então o ideal é que durma com o travesseiro na altura ideal. Bom, agora é só seguir essas orientações, né doutora, e evitar essa dor que incomoda realmente. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Roberta. Seja sempre bem-vinda ao Meio Dia em Revista. Obrigada, Roberta. Eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas para a gente evitar o torcicolo. E agora tem notícia aqui no Meio Dia em Revista. Hoje, no dia de luta das pessoas com deficiência, instituições que trabalham com esse público discutem como diminuir os obstáculos para a inclusão social. Quem acompanhou esse encontro foi a nossa repórter, Suelen Ribeiro. Boa tarde, Roberta. Pois é, nós estamos aqui na Policlínica Codajás, onde há mais de 20 anos é desenvolvido o PAID, o Programa de Atenção Integral ao Deficiente. Eu estou aqui com a Josenira Almeida, ela que é enfermeira e coordenadora local desse programa. Josenira, fala um pouquinho desse programa, quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui? O Programa de Atenção Integral ao Deficiente e PAID é um programa da Policlínica Codajás, da SUZAN, e que atende todos os tipos de deficiência. O programa está dividido em quatro módulos de ação. O módulo ocular, atendendo os deficientes visuais, o módulo auditivo, os deficientes auditivos, o módulo ortopédico, os deficientes físicos, o módulo estomizado, atendendo os usuários colostomizados, ileostomizados e urostomizados. Vocês, então, aqui oferecem próteses e órteses para essas pessoas terem mais qualidade de vida, né? Com certeza. O equipamento, ele promove a esses usuários a sua autonomia, ele podendo voltar a ser inserido na sociedade com as suas atividades laborativas. Obrigada. Volto com você, Roberta. Obrigada, Suelen, pelas informações. A promoção semanal continua. Ligue até sexta e concorra a um tratamento que melhora a aparência dos cabelos, principalmente aqueles cabelos que já foram pintados, alisados. O Salão Belíssima, que fica na Rua do Comércio 2, no Parque 10, está oferecendo uma cortesia para o telespectador do Meio Dia em Revista, igual como você está vendo aí nas imagens. O telefone para participar e ganhar esse tratamento é 3215-2616. Falando em promoção, além da promoção semanal, tem a promoção do dia para levar para casa um DVD do grupo Los Latinos. Tem que ligar agora. No próximo bloco, eu leio o resultado, tá bom? E antes de ir para o intervalo, dance um pouquinho mais aí na sua casa com música ao vivo. Los Latinos pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só dirá que me muero Se não estou contigo Não, não me desampares Hoje que necessito Muito mais de ti Vem, que eu te prometo Não mirar os olhos E beijar a tua boca Tu Le darás consuelo A este amor tão ciego como lo é Se me amou Atenção galerinha Que está curtindo a programação da TV Cultura Local O nosso programa já está no ar Temporada 2011 do programa Fala Aí Sempre com as melhores escolas Tem sempre uma DJ nas picapes As matérias que englobam o universo jovem Com a presença de especialistas Pais, por favor, não vamos só proibir, vamos tentar entender os adolescentes E o melhor som você ouve aqui na telinha da TV Cultura A raiva é quando o cachorro que mora em você Mostra os dentes Uma mistura pra lá de diferente são dois peruanos, dois amazonenses Há mais de 15 anos Eles percorrem a região amazônica Levando ao público o som de compositores latino-americanos É o grupo Los Latinos que animam essa tarde Oi, oi Peio, tudo bom? Boa tarde, obrigada por ter vindo Nós agradecemos ao fundo do coração por chamar-nos neste programa bonito, lindo A gente é que agradece Já são quantos anos aí de estrada? Bom, juntos, juntos, começamos como pronuncia Éramos dois peruanos Nosso amigo Kiko, que adoeceu E agora estamos com Lando, também descendente de peruanos Começamos com Rubens, trabalhamos juntos Eu, Rubens, Kiko Depois chamamos Raimundito E começou o grupo Há uns 18, 18 anos, mais ou menos Quase 20 anos Quase 20 anos trabalhando E vocês costumam percorrer a nossa região Levando essa música Isso Donde nos chamam Estamos listos e prontos para desenvolver nosso trabalho, né? Aqui no Amazonas Vocês estão com esse DVD gravado? Aqui eu vou mostrar Porque é a nossa promoção Onde vocês gravaram esse DVD? Esse CD, inclusive, foi gravado no Festa Club Onde a gente trabalha quinta, sábado e domingo Estamos lá Toda quinta, sábado e domingo No Festa Club É o nosso grande patrão Lobo Que fica na estrada dos franceses E olha só Para ganhar esse DVD Para você ouvir esse som Dos Los Latinos em casa É só ligar 3, 2, 15, 26, 16 Peio, aproveita então Para deixar o telefone de contato Para quem quiser contratar vocês E reforça a agenda de shows Quem quiser acompanhar vocês Onde é que vocês vão tocar esse fim de semana? Isso, esse fim de semana Já começamos amanhã Quinta-feira Estamos lá no Festa Club Sexta-feira vamos para o terraço também Aqui na Raiz No TV Sábado voltamos para o Festa Club Com um show maravilhoso Acompanhando todos os artistas da casa E domingo também Domingo especial Para divertir-se também Allá Festa Club A melhor casa de boleros de Manaus Muito obrigada pela presença Já já vocês tocam Para a gente finalizar o programa Em grande estilo Isso Tá bom, Peio? Sejam sempre bem-vindos ao Meio Dia em Revista Muitas graças E olha só Vou repetir o recado A promoção semanal Traz o tratamento capilar De biocristalização em 3D Perfeito para quem utiliza A química nos fios Como a coloração A cortesia é do Salão Belíssima Mas você tem que ligar e torcer Porque o nome do ganhador Sai só na sexta-feira Já o resultado do sorteio Do DVD do grupo Los Latinos Sai agora Vou pedir para a minha produção Carla, vem aqui trazendo o resultado Da promoção de hoje Olha só Quem vai levar para casa O DVD dos Los Latinos Vou mostrar aqui mais uma vez É Nara Núbia Brandão Do bairro Nova Cidade Nara Núbia Brandão Do Nova Cidade Dene Vieira da Silva Do bairro da Glória Dene Vieira da Silva Do bairro da Glória E Rosicléia Lima Carvalho Cidade Nova Rosicléia Lima Carvalho Cidade Nova Parabéns Vocês tem que buscar o prêmio Hoje até as seis da tarde Aqui na sede da TV Cultura Não esqueça de trazer Um documento de identificação Tá certo? Eu gostaria de dizer Obrigada a você Que sempre assiste ao Meio de Revista É sempre bom contar com a sua audiência Para sugerir temas Participar dos nossos quadros Envie e-mail para Meiodiaemrevista Arroba gmail.com Nosso encontro amanhã já está marcado Aliás amanhã teremos um especial Fazenda da Esperança Que completa dez anos Recuperando vidas Então até lá Para a gente terminar Música Los Latinos Tchau Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma E antes de partir eu quero Eu sou um homem sincero Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo uma rosa blanca Em junho como em enero Cultivo uma rosa blanca Em junho como em enero Para o amigo sincero Que me desumanumbranta Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Que me desuman local De onde vir esse negro Se pergunta mucha gente De onde vir esse negro Se pergunta muita gente Enrico, porto e chilo que me Epóndave Enrico kuanto chilo que me comenta A CIDADE NO BRASIL